Oi gente, tô aqui pra falar do meu momento de Tio Nimeira. Foi um dos shows memoráveis que a gente fez na cidade de São Paulo, no Centro Histórico, na virada cultural paulista. No Shopping Light tinha muita gente, mas muita gente. E a gente foi de vã porque à noite tinha outro show aqui em Nimeira pra fazer. Então a gente ia tocar tarde lá e outro show aqui em Nimeira. Chegamos lá no shopping, descarregamos as coisas, o palco tava lá, tudo. O som, olhei, a gente olhou e falou, ah, o som é pequeno, mas sei lá, não é shopping, né? Você não espera que vai ter quase duas mil pessoas assistindo. E foi o que aconteceu. Tem imagens aí, eu vou botar pra vocês verem. De repente aquele lugar tava tomado de gente, a gente com aquele som um pouco fraco, assim, pra quantidade de pessoas, né? Mas o Marquinho, nosso técnico de som na época, que já participou do meu momento e o Tio Nimeira, deu um jeito lá e conseguiu empurrar pra todo mundo escutar o nosso show. Era a formação antiga da banda ainda e a gente tava com o equipamento reduzido, porque a gente tinha outro show à noite pra fazer. E mesmo assim, a galera respondeu de uma forma maravilhosa, assim. Foi logo após os shows que o Yutsu fez aqui no Brasil da turnê 360, então o povo tava fresquinho ali com o Yutsu na memória e foi maravilhoso, assim. Aí depois a gente não queria ir embora, mas tinha que ir porque tinha outro show pra fazer à noite. E aí fazer o quê? Cumprimentamos o pessoal, fomos embora. Chegamos em Nimeira pra tocar, bar cheio também, foi super legal, uma noite maravilhosa. Então assim, foram dois shows no mesmo dia, que marcaram muito. Mas o mais especial foi esse da virada cultural mesmo, onde a gente colocou o pezinho na capital e fomos muito bem recebidos pelo público dela. E ter colocado no currículo do Yutsu Nimeira um show na virada cultural paulista, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bom, esse foi mais um vídeo da série Meu Momento Yutsu Nimeira. Pro ano que vem teremos mudanças, mas a coisa vai continuar e vai continuar bem. Esperamos contar com todos vocês novamente em 2020, beleza? Bom final de ano, boas festas, fique em paz e é isso aí. Grande abraço. Bom final de ano, boas festas. 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 Bom final de ano, boas festas.